Distribuição Focus Films Aceleração Máxima Aceleração Máxima Aceleração Máxima Aceleração Máxima Aceleração Máxima Agora chega. Você foi reprovada. Pela terceira vez. O que ele podia fazer? Você viu aquele cara? Reprovada. Você deve ter um parafuso solto na sua cabeça. Você é louca. Meu Deus, é isso que chama de ensiná-la a dirigir? Não se preocupe, o carro é meu. Sim, mas eu estava dentro dele e você nem o é louco. Você veio ensinar por tudo. Ela é louca. Doutor Trans, comparecer ao pai. Doutor Trans, comparecer ao pai. Que bom, já era a hora. Eu vim mais rápido que eu pude. Obrigado. Ótimo, vamos, abra. Que maravilha, agora podemos comemorar. Vamos brindar ao nosso colega. Saúde. Saúde. Isso significa mais dinheiro também. Saúde. É realmente uma grande oportunidade para a minha carreira. Saúde. Estão comemorando o quê? Saúde. Uma promoção. Saúde. Doutor Trans, comparecer ao quarto. Meus parabéns. Até depois. Não, eu acho que não. Quando você volta? Sábado, dez e meia. Aqui? Em Düsseldorf. Sentiu minha falta? Vai me pegar? Claro. Faz o que tem feito. Tem saído com garotas por aí? Quarta-feira, quatorze e vinte e quatro. No máximo, a metade da sua beleza. Ah, tá. É, eu preciso desligar, tá bom? Eu também. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Ela pega no meu pé. Pizza? Não, tô sem foco. Ah, Ben, não fique assim. Se demitiram o melhor motorista de ambulâncias de Düsseldorf por causa daquilo, o problema é deles. Oi. Oi. Com licença. E aí? Eu sabia. Sabia o quê? Você esqueceu. Esqueci o quê? Três quartos, cozinha, banheiro, setecentos euros. Se vestir bem, ir lá. Iris, me dá uns dez minutos. Vai, eu tomo banho e me viste rapidinho. Ben! Ah, só um minuto. Que blusinha linda, Iris. É nova? Ficaria bem com o meu suco de laranja. Obrigado. Droga! É a terceira vez que isso acontece, não acredito. Você sabe quantas pessoas vão ver aquela casa hoje? E quem chegar atrasado, não tem nenhuma chance de consegui-la. Calma, vai. A gente acha outra coisa. Quer saber? Eu vou encontrar outra coisa. Um homem, por exemplo, que não tenha medo de um relacionamento sério. Um que não queira passar o resto da vida com um amigo neste buraco, fazendo asneiras no computador o dia todo. Quem é que está fazendo asneiras? Estamos administrando um website perfeitamente legal e nos padrões normais. Meu Deus, não dá pra confiar em você. Meu suco de laranja. Nem fala nada, tá? Fica tranquilo. Ela só estava atrás de você por interesse. Eu não devia ter esquecido. Esquecido? Que engraçado. O que você quer dizer? Parece que meu companheiro de quarto vai ficar mais um tempinho. Eu mal posso pagar o meu aluguel. Não, 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 não. A partir de agora, vamos nos concentrar nas suas habilidades básicas. Pronto? É aqui que você vai. Olha só. Quinta-feira, dez e quarenta e nove. Não somos exatamente uma empresa familiar, mas o Sr. Rosbauer gosta de conhecer pessoalmente os candidatos. O chefão em pessoa? Você não se informou, não é? Em 1986, ele foi sequestrado e ficou refém durante seis semanas. Saiu em todos os jornais. Desde então, ele toma cuidado. Diga aos chineses para mandarem os relatórios de laboratório. Certo, está resolvido, então. Obrigado. Então, você é um novo motorista. É, eu vim por causa do anúncio. Ganhou o campeonato de kart júnior, pontos recordes em Flensburg, literalmente falido. O primeiro ponto é bom, o segundo precisa melhorar e o terceiro não é mais um problema. Tá, então quer dizer que... Seu contrato está no departamento pessoal. Obrigado. Obrigado. O que vai fazer amanhã? Não, o senhor é que sabe. Minha mulher quer passar um fim de semana tranquilo na nossa casa de campo. E onde é que fica? O endereço está no sistema de navegação via satélite. Max, este é o nosso novo motorista. Ben. Muito prazer. Escute, os voos foram reservados e todos os membros da diretoria... Obrigado, de novo. De nada. A diretoria vai se reunir aqui amanhã às 12h30. Se eles não aprovarem a proposta, então não teremos mais crédito e estará tudo perdido. Vamos superar isso. Com licença, eu tenho uma entrega para roubar a TEC. É aqui mesmo, acho que eu acertei. É o senhor Hosebauer? Sim, sou eu. Ah, que bom. Aqui estão os documentos. Deixe-os no banco, por favor. Claro. O kit de primeiros socorros está completo? Claro que está. Pois eu acho que não está. Então vamos ver. Olha, está aqui o kit de primeiros socorros. O kit de primeiros socorros está completo. Levanta, Ben. Senão vai ser demitido antes mesmo de começar. O que é? Que hora são? Daqui a 40 minutos você vai estar dizendo... Desculpe o atraso, eu tive um problema. Sexta-feira, sete e vinte e três. Não é tão tarde assim. Peraí, peraí. Eu me envio, vai, vai rápido. Você não podia ter acordado mais cedo? Devia ter ligado o despertador. E pelo menos veste uma camisa decente. Desculpe o atraso, hein? Tá, vamos embora. Aconteceu uma coisa e eu... Não entendo como é que você conseguiu este emprego, mas eu estou achando que você não vai ficar muito tempo nele, sabe? Caramba! Esquece isso aí. Você vai levar a primeira dama no novo carro dela. É legal. Valeu. As mais lucrativas do mês foram as empresas de tecnologia com excelentes resultados e crescimento entre 7% e 17%. Fico feliz que tenha vindo. Eu queria saber quando vamos para casa de campo. Eu ainda vou demorar um pouco. Bom, isso não é novidade, mas... É sério, eu preciso ficar. Cristina, eu sinto muito. A companhia está falida. Para colocar em termos leves, estou morrendo de medo do futuro. Se eu não conseguir resolver isso, então acabou tudo. Preciso convencer a diretoria hoje. Assim, terei uma chance de salvar a empresa. Você entende? Estava esquecendo. Comprei isso para você. Um carro? Meu Deus. Na semana passada, fui reprovada pela terceira vez no exame. Você me dá um carro? Bom... Mas você tentou. De qualquer forma, feliz aniversário. Obrigada. E agora? Eu devo entrar no meu carro novo, esperar você para dirigir, é isso? Contratei um motorista para você. Tá bom. Boa sorte. Obrigado. Cristina. Sim? Se não demorar muito, eu vou para lá. Tá. Senhora Rosbauer? Sim. Nas boas e más horas. E você? Eu não acredito. É o novo motorista? Sou. Então, dirija. A senhora pode dirigir se quiser, não me importo. Não, eu não posso, eu não tenho carteira de motorista. Mas eu vi a senhora dirigindo. Eu não quero conversar com você, eu quero que você dirija só isso. Agora vamos, por favor. É para isso que está aqui, não é? É, tudo bem. A rota está sendo calculada. Sexta-feira, 12h50. Está tudo ligado, chefe. O que é exatamente você acha que eu estou fazendo aqui? O que é isso? É uma simples lanterna? Não, é um medidor de radiação. Onde é que eu estou? Numa jaula? Isso aqui parece uma jaula especial. É, é uma jaula Faraday. Eu já te contei como ela funciona. Já. Então por que é que você está parado aí com a porta aberta? A radiação que entra aqui está cozinhando meu cérebro e distorcendo o sinal. Mas, chefe, eu sempre trabalho lá fora, no transmissor. Eu sei, eu agradeço por isso, Shouse. Olha, eu te trouxe uma coisinha. Isso aqui é um cristal de rocha tibetano. Ele absorve a radiação. É só você ficar com ele. E funciona? Claro, se você acreditar. Missão Andando. Olha, acho que eu devo ser a última pessoa com quem a senhora ia gostar de estar dentro de um carro. Mas eu adoro esse trabalho. Você só tem esse emprego porque me fez ser reprovada no exame de motorista. Então, muito obrigada. O que foi aquilo? Era para conseguir esse trabalho, é? Não, era só exame de motorista. Olha, desculpe, mas eu... Cuidado! Desculpe. Pelo menos dessa vez eu não sou motivo de riso da cidade. Mas é sério, é... como assim? Como assim? Siga nesta rua por mais dois quilômetros. Veja isso. Olhe. Ameaça a vida em exame de motorista? As pessoas esquecem isso. Isso aqui é só um tabloide. Você não faz ideia, não é? Isso vai ser lembrado para sempre. Eu já pedi desculpas. É seu. Meu? Meu não é. Não tenho mais telefone. Bom, o toque do meu é completamente diferente. Só que a senhora tem que atender. Afinal de contas, o carro é seu, né? Alô? Sim, é a senhora Rose Bauer. E antes que você continue para dizer que é um trote bobo, eu não estou com humor para isso, tá bom? Claro. Um momento. Olá, meu nome é Miller. Eu tenho uma surpresa para vocês. Isto é um sequestro. O quê? Foi o que ouviu. Quem está sendo sequestrado? A senhora. A senhora Rose Bauer. Tá, e quem é o sequestrador? Você. Qual o seu nome mesmo? É Ben? Ben. Bom, Ben, eu gostaria de agradecer toda a sua cooperação. Sem você, isso não seria possível. Você é maluco, né, cara? Prefiro pensar nisso como terceirização de crime. Conhece esse termo mesmo? É? Desligue isso aí, Trots. Alô? Detesto quando isso acontece. Tá bom, vamos prosseguir. Posso? Pode, eu primeiro. Obrigado. Eu não sei. A minha porta não abre. Ela não abre. Nem a mim. Eu quero sair desse carro agora. Eu não acredito que isso está acontecendo. Tempo, cara. Por que ela não abre? Eu quero sair daqui agora. Atende. Atende. Tá, mas eu não encontro. Achei. Achei. Momento, momento. Alô? Como puderam perceber, esse carro foi modificado. Eu posso sentir cada movimento de vocês. Usando meus sensores para monitoração. Se um de vocês levantar ou tentar sair, eu vou perceber. E depois? E depois? Que pergunta boba. Vou explodir vocês. Há explosivos debaixo do carro que vão detonar. Se outro airbag for inflado e ativar o sistema. Ou se apertar este botão aqui, bem perto da minha mão direita. Isso é loucura. Esse cara é maluco. Fique à vontade para confirmar o que estou dizendo. O que você vai fazer? O que você quer? Escute com atenção. Quero a senhora e mais cinco milhões de euros. Vejo que você parou o carro. Meu caro Ben. Eu te dou três segundos para começar a andar de novo. Vem. Anda. Dois. Vai. Tá, tá, tá. Tô indo, tô indo. Muito bem. Fico feliz por começar a ganhar sua confiança. Acho que este é o início de uma boa, maravilhosa, mas curta amizade. Você não vai se dar bem nessa não, cara. Se isso vai acontecer, depende unicamente de você. Mas eu confio na sua habilidade como motorista para me entregar à senhora Hosebauer em tempo, no local planejado. E onde é? Calculando nova rota. Calculando nova rota. E outra coisa. Eu nem precisaria dizer mais nada de polícia, de desvios e nenhum acidente desnecessário que possa ativar o airbag. Seria uma pena, não acha? Eu manterei contato. Bom, o jogo começou. O que você vai fazer? O que você quer? O que você vai fazer? O que você quer? Isso é loucura. Esse cara é maluco. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que vamos fazer? Eu não tenho ideia. Isso aí para mim é brincadeira. Brincadeira? Isso é complexo demais para ser brincadeira. Está participando disso. Quem? Eu? Ou será que é coincidência o fato de eu ser raptada no seu primeiro dia de trabalho? E você não imagina que eu acho estranho também ter me envolvido nessa no meu primeiro dia de trabalho? Eu quero procurar a polícia. Se eu vi o que o cara disse... Eu quero ir para a polícia agora. Depois de 400 metros, vire à esquerda. Senhora Rosbauer, para o nosso bem, acho que a gente deveria fazer exatamente o que ele está dizendo. Assim a gente pode ganhar tempo. Eu não estou com vontade de morrer para descobrir se isso aqui é brincadeira ou não. Sexta-feira, 12h56. Nos próximos 18 meses, esses fundos adicionais nos permitirão preparar... Senhor Rosbauer, por favor, me deixe terminar. Rosbauer, nós conhecemos os fatos, conhecemos os números, conhecemos os gráficos, sabemos de tudo. Considerando a concorrência americana e as rígidas diretrizes alemãs, eu acho... Simplesmente não estamos fazendo o suficiente quanto ao desenvolvimento e distribuição. Não nos enganemos. A Arroba Tech tem desafios estruturais. E de pessoal a enfrentar. Exatamente. Gerda, agradeço a sua franqueza. Mas estamos aqui para determinar o crédito que precisamos para fazer mudanças na nossa empresa. Antes de falarmos disso, a decisão de fazer novos empréstimos para esta empresa ainda precisa ser tomada. Então diga-me o que estão fazendo aqui. Estão interessados em coletivamente encontrar uma solução ou já estão agindo como credores? Estamos tentando resolver. Alô? Parece que é importante. Senhor Rosbauer? Sim, estou ouvindo. Pode ouvir isto também? O que você vai fazer? O que você quer? Nem queira saber o que vai acontecer com sua mulher se não me pagar. Eu quero que deposite 5 milhões de euros. Uma conta cujo número consta de um e-mail que o senhor acabou de receber. É um sequestro? Por que sempre comigo? Sugiro que façamos um intervalo. Exatamente às duas horas precisamos informar os investidores sobre a falência ou os bancos sobre o empréstimo. Gert, vamos fazer um intervalo. Sexta-feira, 12h59. Não dá para fazer ligação com essa coisa. Ai, que droga. Precisamos de ajuda. Nós não podemos procurar a polícia. O Miller vai saber na hora que a gente fizer uma coisa dessas. Deixa ali um policial. Ei! Ele não vai ver a gente. Para! Não faz isso! Escuta. Abre essa porta agora. Eu não posso. Abre essa porta! Eu não posso. Eu estou mandando você abrir a porta. Não dá. Tenta abrir por fora. Escuta, isso aqui é um sequestro. Abre a porta. Ai, meu Deus. Para aí! Você viu o que você fez? O que? Por que eu? Foi você quem saiu correndo como um louco. Ah, é? Porque a senhora disse que estava sendo sequestrada. Logo, quem é o sequestrador? Ah, é. A senhora não queria tanto a polícia? Ah, meu Deus. Deve ter um jeito de contar para eles. Antes que a gente possa fazer isso, eu já vou ter acabeçado a gente para fora do carro. E então? Estamos mortos. Na faça da uma. Hora do almoço? Não, tem desportivo. Acho que devemos continuar com a reunião. E então? Como ele está? O que você acha? Imagine isso acontecendo com a sua família pela segunda vez. Primeiro, o próprio Jorg. E agora, a mulher dele. Bom, dois raios caíram no mesmo lugar. Mas que coisa horrível de dizer. Ele vai voltar. Tenha paciência. Precisamos rapidamente de uma decisão. O tempo está passando. Eu sei, Gert. Escreve o sequestro em um pedaço de papel. E depois? Escreve. Tá. Talvez alguém consiga ajudar a gente aqui. Aqui? É, aqui. Bom, isso eu quero ver. Ele de novo. O que é isso que eu estou ouvindo mesmo? Está sendo seguido? Pois é, não deu para evitar. Bom, então tente despistá-lo. Estou trabalhando nisso. Trabalhando nisso, trabalhando nisso. São apenas mais alguns quilômetros. Se for difícil demais, é só falar que eu aperto o botão e... Está tudo indo conforme o plano? Desculpe. Não, não, não peça desculpas. Eu não suporto essa palavra. Agora eu perdi toda a minha concentração de novo. É claro que tudo está indo conforme o plano. Você lembra de alguma coisa que não saiu exatamente conforme meus planos? Sim. Aquela vez que a carta-bomba explodiu na minha mão, não saiu conforme o plano. Ah, eu já pedi desculpas por isso. Sexta-feira, 13 e 3. Vai, para a escola, rápido! Vai, para mim, para mim! Vai! Vamos lá! Cuidado! Boa, traga! O que estão fazendo aqui? Sei lá. Pronto. Vai! Viva cá! Sai daqui! Ele viu? Viu, mas eu não sei se ele conseguiu entender. Bloqueia a polícia! Tudo bem, eu vou dar uma ré. Me dá o jornal, aí. Abra a passagem. Saiam da frente. Esse é o último aviso. Não, não, não. Vá, anda aqui. Deixa a gente sair. Vá. Vai, vai, vai. Ah, não, esse contêiner, ele tá cheio ou tá vazio? Vazio. Tudo bem, então segura. Por que estamos chacoalhando? Eu sei lá, parece que estão levantando a gente, e agora? O quê? Se embarcarmos no navio, jamais sairemos, o que o Miller fará, então? Por favor, retorne. É, que droga. Ah, meu Deus, eu acho que vir pra cá não foi uma boa ideia, não é? O que teria acontecido se o contêiner estivesse cheio? Aí eu ia duvidar da intuição feminina, mas o que é que isso importa agora, hein? A estrada ou rua na qual você está não consta no mar. Ah, ótimo, recolha nossos corpos no Panamá. Para de falar um pouco, eu preciso pensar. É, pode pensar em alguma coisa. E então, pra onde vamos agora? Vou dar uma olhada. O quê? Oh, meu Deus, meu Deus. É muito alto, não dá pra descer. Polícia. Deve ter um jeito de sair daqui. Talvez por trás. Por trás. O quê? Talvez esteja perto. Peraí. Droga, não estou mais andando nem sentado. Que emocionante. Cala a boca, não diga uma palavra. Muito bem, o que vamos fazer? Vou dar dez segundos antes de apertar o botão. Então... Só um segundo. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Olha, é melhor você sentar. Tá. Senta, senta. Três, dois. Graças a Deus. Por pouco, quase tivemos um probleminha aqui. Já passou da uma, não falta muito. Cala a boca. Não diga mais nada. É melhor você ficar com a boca fechada. Alô? Vocês fizeram um desvio, está certo? Ah, nós estamos presos no trânsito. Você sabe como é, né? Não, eu não sei. Olha, você tem que entender que estamos no trânsito normal de uma cidade. Senhora Rosbauer, a senhora está me provocando porque é infantil. Falta de resposta é uma resposta também. Sugiro que voltem a andar. Já. Coloca o cinto agora. O quê? Coloca o cinto agora. Eu disse já. Tá, tá, tá. Nós já entendemos. Tudo bem. Nossa. Peça, não. Eles estão de volta. Rob. Aqueles cabos. Eu vou tentar. Duas viaturas foram destruídas na perseguição. Ah, meu Deus. Shulzy. Oi. Faz alguma coisa, por favor. Verifique as transmissões da polícia. Eu não posso ouvir o rádio da polícia agora. Claro, chefe. Chefe, será que posso fazer uma pergunta? Sim, mais rápido. Não é melhor eu arrumar as coisas para sairmos daqui rapidamente? Eu te aviso quando for a hora, Shulzy. Eu não quero ficar empacotando coisas quando a polícia chegar. Como aquela vez em Gokke. Shulzy, você está reclamando de novo? O carro estava cheio. Eu não podia te levar comigo naquela hora, Shulzy. É, mas o senhor não voltou. Não, é claro que não. Havia policiais em todos os lugares. Olha, se continuarmos falando assim, você não vai ter tempo no final. E vai ser preso de novo, Shulzy. Então vamos rápido, rápido. Feche a porta. Eu não quero me queimar. Vai, Shulzy, vai, corre, 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 corre. Continua correndo, Shulzy. Conseguiu achar? Quase. Bom, então vamos. Depressa, Shulzy. Siga dois quilômetros por essa estrada. Como você sabia que o airbag não seria ativado? Eu não sabia. Intuição masculina. Chamaria isso de descuido. Espera aí. Eu não soupei uma viagem até o Panamá. Sexta-feira, 13 e 8. Praticando o tai chi, Sr. Kruger? Isso não é tai chi. É pesca com moscas. É o máximo em pesca. Une o corpo, a alma e a água. E nos deixa calcos. Você aí já pescou alguma coisa hoje? Engraçadinho. Mas falta pouco. Apenas mais 43 dias. E o resto de hoje? E o resto de hoje. Bom, você ainda é jovem e cheio de vida. Um vândalo atropelou uma das nossas bicicletas. Mas não anotaram placa nem nada. É um caso para... Arquivos. Não, para as gravações em vídeo. O departamento de trânsito tem câmeras instaladas em quase todos os lugares. É mesmo? Desde quando? Desde o início dos anos 90. Ora, acho que não percebi isso. Eu vou verificar. Tá zangada só porque eu estraguei seu exame de motorista, é? Não. Tenho outras preocupações agora. Pelo contrário, estou feliz por você ter atravessado meu caminho hoje. É mesmo? Por quê? Se eu tivesse a carteira de motorista, eu estaria sozinha aqui. E dirigir não é meu ponto forte. Eu detesto dirigir. Por que detesta? Sei lá. Algumas pessoas detestam voar e eu detesto dirigir. Sabe? Eu não sou muito boa nisso. É. Eu não consigo me imaginar sem uma carteira de motorista. Dirigir pra mim significa... Uma sensação de aventura e liberdade. É. É isso aí. É isso aí mesmo. Senhora Rosbauer, em que confusão eu te meti, Bela. O que a senhora fazia antes do seu casamento? Estudava História da Arte. Ah. Contra a vontade dos meus pais. Depois eu conheci o Jürgen e parei tudo. Que boba, né? Bom, não precisa mais se preocupar com dinheiro. É, mas não sei quanto tempo isso vai durar. A rubateca está falida. Sério? Não gosto de falar disso. Se possível, vire à esquerda. Não, não existe nenhum motorista louco. Idiota. Pronto, podemos investigar. O caso é nosso. Esse foi o terceiro picareta a ligar. Eles não sabem que não deveriam ouvir o rádio da polícia? Não podemos deixar isso assim. O cara está correndo pela cidade. Olha, Berling, se quiser se sair bem daqui, não puxe o saco do pessoal da imprensa, tá? Eles são os últimos da fila. Hã? Depois de 200 metros, vire à direita. Estamos quase saindo da cidade. O que você está fazendo? Para! Para com isso! Para com isso! Você quer uma explosão aqui dentro, é? Ai, mas eu... Esse vidro é blindado. Não vai dar para quebrar isso usando um laptop. Tem que ter alguma coisa mais dura ou afiada. Dura ou afiada? Uma coisa assim? Hã? Ei, será que dá para termos um pouco de paz para que possamos fazer direito o nosso trabalho? É o delegado? Sim, 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 sim. É que eu estou... Estou muito estressado. Sim, isso mesmo. Nos passaram o caso, sim. E estamos trabalhando nisso, mas é claro. Sim, claro, senhor delegado, claro. Virou civil de repente? Muito engraçado, Berling. Não acha que já chega? É, para mim, acho que já deu. E se tiver sensores aqui também? Eu não acho que o Miller não tenha pensado nisso também. Tá, eu vou tentar. Nossa! Com licença, estou no lugar certo. Acho que não. A recepção fica no segundo andar. É, eu sei. Me mandaram falar com o senhor aqui. Bom, hoje aconteceu uma coisa muito louca com o meu amigo. A menos que o seu amigo esteja dirigindo um GTI. Já estão sabendo? Muito bem. Conte-nos mais a respeito, senhora... Maynard. Ricardo Maynard. Eu acho que esta mulher... e o meu amigo foram raptados. Se você conseguir triplar os sensores de luz, eu acho que pode até tentar sair. Isso não pode ser muito difícil. Espere aí. Pronto. Bom, eu vou tentar. Tá, boa sorte. Volta para o carro. Volta para o carro. Ele percebeu. Volta. Droga. Mas que droga. Porcaria. Meu Deus, as regras não servem para nada. Eles não querem viver? Tá certo, então. Esse foi o último aviso. O próximo airbag será seu Big Bag. Ah, não. De novo, não. Onde é que está? Onde é que está? Eu não sei. Está por aí. Por aí. Ai, isso é terrível. Eu não sei onde está. Onde é que está? Droga. Achei, 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 achei. Alô? Escutem, seus idiotas. Os assentos têm sensores de peso. Por acaso acham que eu sou algum amador que pode enganar, é? Já sabemos. Francamente, eu contava com um pouquinho mais de cooperação de vocês. Acho que fui muito ingênuo. De agora em diante, vocês vão seguir rigorosamente o sistema de navegação via satélite, palavra por palavra. Se isso não for possível, eu espero ver vocês em pedacinhos minúsculos espalhados pela estrada. Tudo vai dar certo. Vai dar certo? Realmente acha isso? Não diga bobagens uma hora como essa. Olha, o cara quer nos explodir. Eu digo que é exatamente isso que vai acontecer. Não vai acontecer nada mais além disso. Puxa vida. Não queremos preocupar o senhor, mas será que saberia nos dizer onde... Sua mulher está agora? Não, desculpe, mas não faço ideia. Mais alguma coisa? Olha, eu estou no meio de uma importante reunião agora. Ah, sim, entendo. Então, se me der licença. Ora, mas é claro, o senhor é... Rose Hauer. Rose Bauer. Bauer. No fim, era o alarme falso? Eu não sei. Ele estava suspeitosamente desinteressado. Como assim? Bom, se a polícia me procurasse e perguntasse onde a minha mulher estava... Sem dúvida, eu entraria em pânico. Você acha que ele sabe mais do que está dizendo? Sr. Berling? Ou que pode falar mais. Ah, uma foto vale mil palavras. Veja mais de perto. A mulher está no banco da frente e não está amarrada. Não parece um sequestro. A mulher da foto parece que é a mesma que saiu no jornal. É a Sra. Rose Bauer. Quais são as últimas palavras dos arentes? O quê? É uma pegadinha. Onde está aquele cara na cadeira de rodas? Ora. Foi embora. Vamos visitar o Sr. Rose Bauer. Sim, senhor. Sexta-feira, 13h17. Não queria ir para casa de campo. Queria ficar em casa e comer. É, rolo com meus amigos. Eu consigo pensar em coisas melhores. Mas é meu aniversário. Hoje? É, por isso o carro novo. Nossa, eu nem sabia. Então, parabéns. Obrigada. A Sra. Rose Bauer, eu vejo que a senhora só vale 5 milhões de euros viva. Então, se ele nos matar, o plano dele vai todo por água abaixo. A senhora não podia ter um seguro de vida melhor. E quando descobrir que não podemos pagar, ele pode simplesmente apertar o botão. E por que ele não poderia pagar? A empresa dele é enorme. É, e empresas enormes têm problemas enormes. Então, qual é a melhor atitude a tomar? O que podemos fazer? Não podemos fazer nada com o Jürgen enquanto a mulher dele estiver em perigo. Se souberem que o demitimos durante uma crise como essa... Mesmo assim, daqui a meia hora, uma decisão sobre o empréstimo tem de ser tomada. E já que apenas os interesses da empresa estão em jogo aqui... Deveríamos tentar não considerar essas emoções. Está certo, eu concordo. Ótimo, então vamos continuar. Para o Jürgen, a empresa é a sua vida. Tudo que se relaciona a mim é... Superficial. Ele provavelmente vai pensar que essa foi uma boa experiência para mim. Ele sempre diz que o sequestro dele fortaleceu sua personalidade. Mas que idiota. Siga mais seis quilômetros por essa rua. Desculpe, são muitas ligações. Eu vou passar de novo. Um instante. Por favor, moça. Recepção, alô? Só um minuto. Pois não? Você é nova aqui, não é? Cadê a senhora, senhora... Senhora Beggenfeld, foi transferida para o escritório. Ah, que pena. Um momento, recepção, alô? Na verdade, isso acabou sendo ótimo para a recepção. Eu vou me apresentar. Doutor Maynard, eu sou advogado. Recepção, alô? Sim, um momento, por favor. Representamos a Robotec naquelas enfadonhas coisas de engenharia genética, sabe? Você deve saber sobre isso, não é? Tá. Já vai. Sabe o caso da Uckermann? Alô, recepção? Aquele processo ambientalista. Bom, é o seguinte, eu preciso da assinatura do chefe imediatamente. Desculpe, mas o chefe está o telefone. Recepção, alô? O plano é muito simples. Não chamar a atenção até que a decisão sobre o crédito seja tomada. Eu também esperava um final menos evidente para tudo isso, mas não se preocupe, senhor Rosbauer. Eu pensei em tudo e até lá precisamos confiar. A habilidade do Ben como motorista. Ele é muito bom e eu tenho certeza que pode despistar a polícia. Se houver qualquer vestígio de que estou envolvido nisso... Não haverá vestígio, senhor Rosbauer. Ninguém poderia suspeitar que o senhor está envolvido. O plano é perfeito. Quem poderia pensar que foi arquitetado por alguém aí de dentro? Eu não devia ter feito isso. É tudo tão louco. Oh, não seja tão modesto. Seu plano é brilhante. A propósito, eu tomei a liberdade de ajustar levemente o seu plano original como uma opção para nós. Um plano B. O que está dizendo? Quanto menos testemunhas, melhor para todos nós, exceto para as testemunhas. Será que poderia tentar de novo? Um instante. Por mim. Eu quero ajudar, mas enquanto ele estiver ao telefone, não posso. Senhora Berger, calde, por favor, compareça à recepção. Um momento, por favor. Alô? Cálcio! Você está bem? Cálcio! Cálcio? Certo, eu ligo depois. Eu vou buscar para você. Alô? Alô, por que está demorando tanto, hein? Alô? Chamos, Bowery. Que droga! O plano não era esse. Você ia soltar minha esposa sem salva esta noite e depois... Às duas horas, um timer vai detonar uma bomba sob o carro dela. Será uma explosão tão grande que a polícia não vai encontrar prova nenhuma. Eu vou ligar novamente em cinco minutos, como planejamos. Confie em mim. É melhor assim, para nós dois. Alô? Senhora Franz? Onde está? Senhora Franz? Sexta-feira, 13h23. Esquema de saída de emergência. Cadê aquela porcaria daquele celular? Deve estar aqui, em algum lugar. Eu estava com ele hoje, quando eu saí do escritório do meu marido, tenho certeza. Continua seguindo por esta rua. Que estranho. O quê? Eu tenho a impressão de que estamos andando em círculos. Não tem destino algum. Não, não é possível. Se isso for um simples sequestro, ele vai precisar de um refém. Você não acha? Você mesmo disse isso, não foi? A menos que... A menos que o quê? Que ele não pretenda devolver a senhora com vida. O quê? Se cometermos um erro, ele explode o carro. Mas quando estiver com dinheiro do resgate, ele não vai ter mais nenhum motivo pra... Por quê? Eu não entendo. Bom, nós não podíamos procurar a polícia. O carro está cheio de provas. Em todos os lugares. Temos que tentar sair daqui. É, mas como? Está tudo... Se não dá pra enganar os sensores, talvez eu possa desativá-los. Tem um estojo de manicure aí? Sim, eu tenho. Tudo bem. Você vai ter que controlar um pouco o volante. É isso aí. Não, o quê? Não, você não lembra do que aconteceu? Não, você não lembra do que aconteceu? Não, faz isso, anda. Ai, pelo amor de Deus. É só controlar. Não precisa dirigir. Minha cabeça está no pedal. Fica tranquila. Fica tranquila. Mas é que... Tesoura. Ai, por favor. Por favor, vai rápido. Eu não gosto nada dessa parte. Tô. Talvez dê pra desligar a bateria usando os cabos de ignição. Isso se humilha, não adaptou só a própria bateria, né? Dá pra ir com calma aí? Dá sim, mas é que... Eu não sei como fazer isso. Eu vou desativar o velocímetro e fazer um teste. Pronto. Deu certo? Não. Não? Bom, é que a tela apagou. O quê? Bom, temos que ouvir as instruções agora, não sei como. Oh, meu Deus. Volta pra cá. Rápido. Peraí, tô tentando outra coisa. Na nossa frente. Peraí, agora não dá. Eu. O quê? Volta aqui. Olha. Ai, meu Deus. Obrigado, vamos bater. Pelo menos deu certo. É, mas por pouco. Erwin para 17. Pode falar. Nós os seguimos. E os perdemos. Como vocês perderam de vista? O motorista louco tem prioridade absoluta. O motorista louco tem prioridade absoluta. E tomem cuidado, ele pode estar armado. Câmbio. Bom dia. Bom dia. Quem é o Sr. Rosbauer? Sou eu. Ah, sou o Inspetor Kruger. Já nos falamos por telefone. Será que o senhor poderia me dizer mais especificamente onde a sua mulher pode... é... Alô? Já depositou o dinheiro? Não, ainda não. Não posso sair agora. Mas eu farei isso assim que possível. Erwin para 17. O que foi isso? Um dos meus seguranças deixou o walkie-talkie cair. Não foi nada. Não esqueça, nada de polícia. Senão... Não está na hora de sair daqui, chefe? Sim, todas as coisas boas chegam ao fim. Mas devemos seguir as regras. E o Sr. Rosbauer realmente merece um show. Afinal de contas, ele me pagou... Nos pagou o adiantado. Você não disse que queria sair daqui? Comece desmontando a antena. Enquanto eu cuido do nosso amigo Ben. Fecha a porta! Sexta-feira, 13h28. Estamos indo para aí. Eu sei, mas a polícia também. A culpa não é nossa. Você deveria ter pensado num plano menos evidente. Ben, esta não é hora de um ficar acusando o outro. Além disso, eu garanto que se a polícia ficar mais uma vez atrás de você... Você sabe muito bem que eu vou... Já sei, você aperta o pontãozinho e puff. A gente já era, né? Para mim, já chega disso aí. Ben Klinger? Bom, ele era um bom rapaz. Agora eu sei por que ele queria tanto emprego. Por favor, mantenha-me informado. Obrigado. Vamos usar o helicóptero. Ouviu o que ele disse? Nada de polícia. Sim, sim, eu ouvi. Escute. A senhora Holzbauer foi raptada. O novo motorista está envolvido. Eles ainda estão no carro. Estão fugindo da polícia. Eu quero que me façam um favor. Alcance eles. Tente... Tente parar o carro antes que a Cristina, a senhora Holzbauer se machuque. O Ben. Ah, que idiota. Como eu estava dizendo, acho melhor darmos uma outra olhada nos números. Certo. Meu Deus, onde é que nós estamos? Eu não sei, mas acho que estamos perto da cidade. Siga seis quilômetros nessa estrada. Olha, desculpa como eu falei com a senhora, tá? É que acabou ficando tão informal. Ficou? É, ficou. Bom, você merece isso, considerando essa extrema situação. Eu sou a Cristina. Ben. Que bom. Agora que fomos apresentados, pode segurar o volante um pouco. Por quê? O quê? Como assim? Faz isso. Eu preciso fazer xixi, senão eu vou explodir. Ah, não. Por favor, não faz isso. Desculpe, minha bexiga não entende situações de emergência. E eu que estava pensando que a situação não poderia ficar pior do que já estava. Olha para a estrada. Você vai ter que manter o carro reto, senão eu não vou conseguir acertar. Tá bom. Ah, que alívio. Por favor, eu não quero ouvir qual é a sensação. Estou acabando, estou acabando. Acabei. Não exatamente. Obrigado. Sexta-feira, 13h31. Certo, chefe, entendido. Então vamos. Aonde vamos? Eu pedi para fazerem o possível para deter o homem que está com a sua mulher. Fez bem, obrigado. Fez bem. Analisemos os núcleos para tomarmos essa decisão. O carro está na rua Carpenter Land, vindo em nossa direção. Estamos seguindo, mas é melhor... Kruger para as unidades. Não deixem que ele fuja de novo, compreenderam? Desligo. E eu preciso de mais tempo. Se os pegarem agora, terá sido tudo em vão. Os idiotas ainda se recusam a assinar. Seja lá o que for que planejou, espere, por favor. A morte da minha esposa daria à diretoria a desculpa perfeita para me afastarem da empresa. Sim. Ótimo. Certo, obrigado. O próprio Sr. Robson. O Sr. Bauer, já foi sequestrado. Isso aconteceu há dez anos. Foi muito noticiado. Veja, está tudo aqui. Eu ainda me lembro direitinho de como foi que aconteceu. Ora, onde é que está esse helicóptero? Obrigado, hein? Normalmente, eu diria que foi um prazer. Ah, que bip é esse? Eu não mexi em nada. Ah, espera aí. Talvez seja o laptop. Eu acho que eu o quebrei quando eu bati na janela. Ah, não, é outra coisa. O que é? O que é? Tem um sinal. O que é? Espere, espere. Eu consegui conexão com a internet. Está brincando? O computador está conectado na internet? É, o laptop procura o sinal da rede, como um celular. Então, deve haver um transmissor por aqui em algum lugar ou... É claro, o trem. Tudo bem, eu vou tentar segui-lo. Segura aí. Estou conectada, estou conectada. Então vai, pede ajuda. Precisamos ficar perto. Eu consegui um sinal, mas ele é de apenas uns 100 metros. Tomara que a estrada seja longa e que o trem não vá mais rápido que isso. Eu acho que tem cerca de um minuto. Será que dá? Para quê? Eu não posso simplesmente mandar um e-mail para socorro, arroba policia.com. Fred, o telefone do Fred, ele pode receber e-mails. Ah, qual o e-mail tem? Amante de cadeira de rodas, arroba Fred, não, não, arroba medsingle.com. É sério? É sério. Pronto. Ah, meu Deus. Robatec. O que o senhor vai levar? Não sei, não sei. Olhe-o aqui! Olhe-o aqui! Podem me ouvir? Podemos ouvir e ver você. É Cristina Rosbauer, não é? É. Fred, caramba! Estou tão feliz de te ver, cara. Escuta, eu vou falar bem depressa, senão a gente pode perder essa conexão. O carro foi todo modificado. A gente não pode sair daqui. É, eu sei. A polícia está atrás de você. E às duas horas, a bomba que está no carro vai ser detonada. O quê? Ah, tá, tá. Escuta, estamos em algum lugar perto de Tüsseldorf. Acho que o cara que quer nos explodir está dentro da cidade. Eu quero que você descubra onde... Eu quero que você descubra onde está esse cara. Mas como eu posso te dar essa informação? Pelo rádio! Transmita pelo rádio! No rádio? Ótimo. Rádio! Hyla, nossa estação! Tá bom, eu vou fazer isso. Oh, Ben, essa mulher é muito inteligente. Cuida bem dela, hein? Para de brincar, não dá tempo. E ela é casada, viu, meu amigo? Não por muito tempo. Como assim não por muito tempo? Parece que o Sr. Rosbauer está por trás de tudo isso. Droga, é o fim da estrada! Que droga! Oh, meu Deus! Ben, o que ele quis dizer falando que o Jürgen está por trás de tudo isso? Isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o Jürgen iria pagar um resgate para si mesmo. E também... O que ele ganharia com seu sequestro? Nada. Isso é uma ideia louca. É claro. Trata-se da empresa. Trata-se da empresa! Droga! Aquele canada! Ei, ei, ei! Calma aí, calma aí! O que você está dizendo? Calma aí! É tudo por causa da empresa. O Jürgen precisa de mais capital. Mas a diretoria é contra e quer se livrar dele. Este sequestro é exatamente a distração que ele precisa. Cristina, não pode ser. O que ele ganharia com isso? Espera aí! Sexta-feira 13h37. Vamos tomar a decisão o mais rápido possível, por favor. Sim. Sim, senhor. Bom, esta situação não está facilitando para nenhum de nós. É. Tudo bem. O que fazemos agora? O que vamos fazer agora? Você ouviu o Fred dizendo que este carro tem uma bomba relógio que vai detonar às duas horas. Então eu é que pergunto! O que fazemos agora? É isso aí. A gente já era. O Miller não ligou mais. Droga, Ben! O rádio! O rádio! O quê? O rádio? O rádio fica por aqui, eu acho. Que ótimo! Graças a você não temos mais visor. Eu já sei. Esta lei ainda precisa ser aprovada, mas vai significar uma imensa mudança. Espera. Está em algum lugar por aqui, eu acho. Cadê? E agora, como sempre, outro grande sucesso na rádio Highland. Uma hora e 38 minutos. Ben. Restam 22 minutos. Eu sei. Perfeito. Beleza. Desculpe, Ben. Por quê? Por você ter se envolvido nisso. Ah. E não tem nada a ver com você. Está bem. Como é que você iria saber? Estou feliz por você estar aqui. O que eles estão fazendo aqui? Que ótimo. Os pitbulls do Yuten. Muito bem. Vamos pegá-los. Estou na posição. Eu também. Suponho que eles estejam envolvidos nisso também. Não importa. A gente tem que se livrar deles. É. Então tá. Segura aí. Vai mais rápido. Já estava na hora de você dizer uma coisa dessas. Segura. E agora, chefe? Cale a boca e me siga. Como sabiam onde estavam? Eu nem imagino. Deve estar ouvindo o rádio da polícia. É verdade. Não. Eles não vão sair da nossa cola. Eu tenho que improvisar alguma outra coisa. Por que esse maldito helicóptero está demorando? Eu tenho que falar, não está acreditando? Não tem nada. Por que o que? Vamos atrás dele? Eu vou... Tenta lá. Viu aquilo? É, e lá se foram dois. Idiota. Ah, e eles também? Acho que vou enlouquecer. Berling! Sexta-feira, 13h41. Você acha que o Bruce Bauer está por trás desse sequestro? Acho não. Eu sei. Aham. Então não seria bom chamá-lo para um interrogatório? O Bruce Bauer é raposa velha. Primeiro, temos que parar aquele sujeito no carro vermelho antes que aconteça alguma coisa. Estão atrás de nós. Eles não têm comoaldade. Não tem comoaldade? Não, não tem comoaldade. Entende, não tem comoaldade. Isso. Aqui é o inspetor Kruger, polícia de Düsseldorf. Olha, você precisa transmitir uma mensagem urgente para mim. Ah, estão em todos os lugares. É verdade. Eu não vou mais tentar despistá-los. É, então dirije. O que você acha que eu estou fazendo aqui? Mas para onde? Bom, tem que ter um caminho para fora da cidade. A gente acabou de vir de lá. É. Isso, exatamente. É claro, o mais rápido possível. Sim, por favor. Inspetor Kruger. Isso mesmo. Tchau, tchau. O que faz aqui? O que eu estou fazendo? Eu sei que você está por trás disso tudo. Ou você é muito inteligente ou muito estúpido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Berling. Eles querem saber a cor do carro que eles têm que parar, se é vermelho ou preto. Parem todos eles. Parem todos eles. E pergunte também sobre o helicóptero. E cadê a porcaria do helicóptero? Não vi mais ninguém atrás da gente. Ai, meu Deus! Que inferno. Acho que vou vomitar. Se segura, vai dar certo. Deve ter um... Espera aí. O que você está fazendo? Espera, espera! Para com isso! Pronto. Este é um novo grupo de rock que está vendendo muitos discos na manhã. Tem dois pontos para você. E ótimas melodias. Aqui é o Mickey. Meu carro bateu. Agora eu defendo que você... Tá bom. Sexta-feira, três e quarenta e cinco. Não precisa para chegar ao sucesso. Bloquearam tudo, Sérgio. Não pode segui-lo. Tem que alguma coisa vai ser demitido. Tá bom. Tudo bem. O que você quer? Tem alguma notícia? Não, notícia nenhuma. Eu só queria dizer que eles decidiram aprovar um novo empréstimo. Vamos cuidar dos bancos assim que for possível. Faça o que puder pela sua mulher. Eu vou preparar os documentos, está bem? Obrigado. Você colocou a vida da sua mulher e do meu melhor amigo em risco. Por uma porcaria de empréstimo. Isso não é brincadeira. É minha imprensa. E eu farei qualquer coisa para salvá-la qualquer coisa. Eu não vou permitir isso. Acho que você está entendendo tudo errado. Você é amigo de um sequestrador. Você invadiu minha sala, minha empresa. E eu tenho porte de arma. Bom. Tá na hora de prestarmos nossas últimas homenagens aos nossos dois heróis. Exatamente às duas horas vai começar sua bombástica ascensão. E será automática. Não acredito. Sexta-feira, 13h49. Só faltava essa. Assim não vai dar. Não. Não nesse ritmo. Não temos chance, Ben. Acabou. Não é possível. Eu tentei de tudo. Eu tentei de tudo. É, você tentou. Obrigada. Interrompemos nossa programação para um urgente anúncio do Departamento de Polícia. Espera, escute. Eu sabia que ele ia conseguir. Eu sabia. Está dirigindo um Golf GTI Vermelho. Vá para o Parque Industrial na Rua Stromberg, prédio número 4. Rua Stromberg. Rua Stromberg. Peraí, eu sei onde fica isso. Peraí, eu sei onde fica isso. Eu sei onde fica isso. Eu sei onde fica isso. Peraí, o que fazemos agora? Vamos entregar ao Miller a bomba que ele construiu. Sai! Sai da frente! Sai! Sai da frente! Sai da frente! Diga que saímos. Pergunte ao Kruger com que frequência ele quer que o anúncio no rádio seja repetido, tá? Eles querem saber com que frequência o aviso pelo rádio deve ser repetido. Que anúncio pelo rádio? Aqui é o Kruger. Sim, senhor. De que anúncio você está falando? Um momento. O anúncio de rádio mandando o GTI Vermelho... E uma coisa eu tenho toda a certeza. Eu nunca fiz esse anúncio. Agora sabemos para onde o Kruger está indo. Você pode fazer o resto agora. Eu já terminei aqui. Tá, chefe. Vou fazer. Fico feliz que tenha acabado. E com você... Meu caro Shouse. Vou terminar logo. Isto é suficiente para um cavalo. Detesto dizer isso. Mas esse sequestro com certeza veio na hora certa. Não gosto da ideia de uma decisão empresarial tão importante ser influenciada por fatores externos. Eu sei que ele está enfrentando um problema, mas isso não muda o fato de que deveríamos reconsiderar a posição dele. Era do banco. O próprio diretor. Sob essas circunstâncias, ele está pronto para liberar os fundos rapidamente. E então, conseguimos. Meus caros colegas, agradeço a confiança que depositaram em mim. Considerando a situação muito difícil em que me encontro... Acho que entendem. Obrigado. Sr. Hussbauer. Jürgen. Você tem nosso total apoio, mas... Decisões tomadas sob pressão raramente são as melhores para todos. O que está fazendo? Não, 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 por favor. Mesmo que pareça cínico, preciso de mais tempo. Desculpe-me. Só quero tomar a decisão certa. As moscas que nós compramos não são naturais para os peixes. São muito gordas. E com os chumbinhos, elas ficam se agitando desesperadas na água. Nenhuma truta resiste. Você já fez isso, Bellinger? O quê? O quê? Pesca com moscas. É pesca. É disso que estou falando. Não, eu acho que pescaria muito chato. Eu também. Chato? É relaxante. Nada alivia mais a tensão do que pescar. Pelo amor de Deus! Quantos litros vão nesse tanque? Está quase cheio. Pronto. Vai! Tudo bem, Chuse? Tudo. Estou quase terminando. Você está desidratando. Isso não ajuda a sua concentração, beba. Obrigado, chefe. E agora não? Com licença. Não entendo. Você está soando como um porco, mas não está com sede? Eu posso te oferecer outra coisa? Bom, então, talvez um doce. A propósito, chefe. Não foi depositado o dinheiro na minha conta pelo trabalho que fiz antes para o senhor. O quê? Não recebeu dinheiro nenhum? Não. Bom, é... É claro que não. O custo desse projeto é muito alto. Eu precisei investir seu dinheiro e o meu para esse trabalho. Em partes iguais. Mas não se preocupe, você vai receber seu dinheiro. Primeiro vai tomar alguma coisa doce. Sexta-feira, 13h54. Se possível, retorne. Nada? Não. O endereço está correto, não está? Você não ouviu o que o Fred disse? Só quatro minutos. Talvez ele esteja lá em cima. Lá em cima? E como é que eu vou subir? Eu não sei. Tá, eu vou entrar no prédio. Ei, ei. Bom, meu caro amigo, Chuse. Uma coisinha doce. E desta vez vai tomar. E agora? Não, 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 não. Não, não. Que idiota. Tudo bem. Mas eu só espero que estejamos tomando a decisão certa. Parem! Esperem! O Rosbauer enganou todos vocês. Ele mandou raptar sua mulher para vocês decidirem a favor dele. Escutem isso. Se os pegarem agora, terá sido tudo em vão. Os idiotas ainda se recusam a assinar. Seja o que for que planejou, espere, por favor. A morte da minha esposa daria a diretoria desculpa perfeita para me afastarem da empresa. Jorgen. Assine isso aí. Assine isso. Ben, Ben, ele está fugindo. Desativa a bomba, seu porco. Desativa a bomba, seu idiota. Diga a minha! Infantiga a sua droga! Diga a sua droga! F leader, se escuta. A sua posição é a ver. Não, não, não... Não! 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 O que é isso? O que é isso? Não me interrompa quando eu estou falando. Eu detesto isso. Tome cuidado com o que está fazendo. Não faça isso, ouviu? Eu controlo tudo. Você não pode me desrespeitar assim. Se eu estou falando, não pode me interromper. Não tem outro jeito. Cuidado para eu não ficar zangado. Relaxa, Cristina. O que é que você quer, hein? Quer um biscoito? Ben, calma! Ben! Tá bom! Não seremos amigos, então. Ben, eu vejo que a situação está ficando feia. Quanto tempo temos? Já olhou no relógio? Eu imagino que quase uns dois minutos. Senhora Rosbauer, diga alguma coisa para ele. Vai fazer isso, não vai? Aqui está o código de desativação. Acho que agora acabou. Josie, não precisa mais disso. Seu corpo gordo. O que está fazendo? Eu sei lá. Jeff? E eu? Anda, tira a gente daqui! Não posso! Não posso desativar a bomba! Eu não sei como fazer isso! Ben, olha! Ele está fugindo! Vamos deixar aqui! Tudo bem. A gente tem que sair daqui. Vai! 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 Por ali. Sobe! Sobe! O prédio vai explodir! Anda logo! Sobe! Dez dias depois. Professor, aqui é a central. Câmbio. O que está fazendo? Vai assustar os peixes. Toma. Isso não é para comer, é para dar para os peixes. Fred, você não sabe onde está o vermelhinho, não? Não sei. Está ali. Eu não sei como você vai se virar sozinho. Eu não coloquei isso aqui, cara. Oi. Oi. O Ben está? Cristina? Oi. Oi. E aí? Bom. Vocês vão se mudar? Estamos nos separando. É brincadeira. Estou indo para um emprego novo. Você tem uma chance para adivinhar. Bom. Piloto de teste. Ai, não. Vou tentar comprar meu próprio apartamento agora. Ótimo. Eu trouxe isso como agradecimento. Obrigado. Você não quer sentar? Não. E como é que você está? Bem. Então, temos muito para comemorar. Abre. Ah, é. Parece mesmo uma casa de homens. É, mas não por muito tempo. O que quer dizer com isso? Deixa para lá. Não, espera. Eu não posso beber. Como é que você não pode beber? Eu preciso dirigir. É, passei no exame de motorista. Ah, não. É, foi horrível, mas eu consegui. Parabéns, então. Obrigada. Muito bem, gente. Mas eu posso beber e dirigir. Quer ver? É claro que eu quero. Vai devagar com isso aí, hein. Tchau. 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 Tchau.